Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite. Jesus nos abençoe que a gente possa compreender um pouco mais o teu Evangelho de Luz. E é interessante porque toda vez que nós falamos em nome de Jesus, nós temos uma compreensão do vocabulário do nosso dia a dia, mas Jesus fala de um outro jeito. Ele fala chamando a gente para a atenção da linguagem universal, que é a linguagem espiritual. Esse primeiro texto tem um subtítulo que é Salvação dos Ricos. Quando aquele jovem pergunta para ele o que ele deve fazer, e Jesus elenca alguns mandamentos, Jesus fala para ele, vai, vende tudo o que tem e segue-me. O que acontece? O rapaz era rico. Não ia largando aqueles benefícios financeiros, sociais, por uma fala só. Acreditava em Jesus, vivia já a realidade do cristianismo, mas tinha as suas reservas. E se fosse hoje e alguém se colocasse como Jesus aí, fizesse a proposta para nós, é capaz que a gente fizesse igual a ele. Também não ia, não. Largar tudo o que tem e seguir o mestre, a gente tem problema até de vir no centro, até de ir na igreja. Agora, à tardezinha, o senhor foi lá em casa, deu um problema de chuveiro, e eu falando para ele que eu vinha para o centro, estava com pressa, perguntei quanto tempo ele demorava. Ele falou para mim assim, nossa, eu estou em falta com a igreja. Eu não vou na igreja. Falei, pois é, não é? Aí ele falou assim, ah, mas tem muita obrigação, tem muito o que fazer. Todos nós temos muito o que fazer. Se a gente não criar um hábito, uma rotina, uma intenção, a gente não vai, não. Não faz nada. Porque a gente enrola no tempo, enrola nas preferências do dia a dia, nas nossas obrigações socioprofissionais, e de repente nós estamos aí tudo complicado. Então aquele jovem também tinha muito o que fazer. Naquele livro, O Semeador de Estrelas, que o Divaldo, é a vida do Divaldo, ele conta que aquele jovem, da conversa de Jesus, daí uma semana ele morre numa corrida de bigas. Bigas, vocês sabem, aquela, um tipo de carroça que tinha na época lá dos romanos, né? E eles faziam apostas, corridas. Então, numa daquelas, um acidente, e ele foi embora para a pátria espiritual. Pensou se ele tivesse atendido Jesus? Como seria mais fácil, né? Teria um tesouro no céu, falou o Cristo para ele. Vende tudo, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. De certo, ele não acreditava no céu, né? Só que a vida foi curtinha. Não deu para ele usar o dinheiro que ele tinha, segundo a fala do Divaldo nesse livro. Aí nós vamos observando que esse assunto é novinho, novinho, não é? A gente não tem hoje ainda essa preocupação, essa coisa de Deus, de dinheiro, de material, de espiritual. A gente não vive essa dualidade. E a maioria das vezes a gente fica com o que a gente tem palpável. a gente acredita naquilo que a gente vê, naquilo que a gente toca, naquilo que estamos aí vivenciando. Aí Jesus fala logo à frente que a gente deve precaver-se da avareza. Olha, a avareza. As palavras vão mudando, né? Essa palavra avareza, eu acho que o povo nem usa direito mais. Tem gente que não sabe o que significa. Deixa eu ver se aqui nessa sala todo mundo sabe. Quem não sabe? Levanta a mão, só para ouvir. Olha o povo inteligente. Todo mundo sabe. Só uma pessoa que levantou lá para não me desagradar. Nós, mineiros, chamamos assim ridiqueza. O povo que é ridículo, né? Que quer só para ele. Que faz a conta levando o maior lucro. Aí Jesus, para exemplificar isso, porque Jesus usava os exemplos, né? As parábolas, para contar para a gente como que é a coisa. Então, ele usa uma historinha que um senhor chegou até ele e falou para ele, senhor, faça com que o meu irmão me entregue a parte da herança que nós recebemos. Aí Jesus olha para ele, meio que estranhando a pergunta, né? E pergunta para ele assim, como? Como se ele dissesse assim, estão me achando com cara de advogado? Dividir a herança? Isso é coisa de vocês. Aí ele fala para ele, acerta você com o seu irmão. Mas, logo abaixo, Jesus vai, aliás, Kardec vai comentando, e ele deixa claro que também aquele irmão que vinha pedir ajuda a Jesus estava sendo avaro. Ele também queria levar a vantagem naquela hora. Então, Jesus, como lia as mentes das pessoas, sabia que não era que o outro irmão estava prejudicando ele, não. Ele é que queria também levar vantagem. Então, precaver-se da avareza. E o finalzinho desse item fala assim, que só a caridade vai salvar o homem. Olha que beleza. será que numa divisão de herança nossa, aqui no nosso tempo, vamos supor, nós somos sete irmãos. É um exemplo. Dos sete irmãos, tem um que é muito pobre, que precisa muito, que os outros não precisam de uma casinha que ficou de herança, de um salário, uma coisinha pequena, mas que dá para aquela família viver bem. E é o nosso irmão. Será que a gente cede para esse irmão? Olha, eu tenho visto coisa por aí que não cede. Conheço um caso de uma casa, herança, herança, me parece que de oito irmãos, e o tempo está passando, a casa está quase caindo, as coisas estão acontecendo e eles não dividem, porque todo mundo acha que não precisa dividir. Já está todo mundo ali usando a casa, tem uma pessoa que mora lá, um dos irmãos mora lá há muito tempo, fica assim mesmo. Para quê? Aí ninguém faz benefício na casa, porque a casa é de todo mundo. Todo mundo usufrui da casa, mas não divide. Podia reunir e falar assim, não, muitos anos que a fulana mora aqui, que o fulano mora aqui, vamos ceder as nossas partes para ele, deixa eles continuarem morando aí. Mas todo mundo tem herdeiro, não tem? Tem os filhos, tem os netos, não, essa coisa vai complicando. Então, ceder a caridade pura e simples, colocar-se no lugar do outro, dar-se, é muito complicado. Então, Jesus falou para a gente precaver da avareza, lembrar da caridade. Mas Jesus, conta outro caso, entrava em Jericó e andando pela rua, olhou para uma árvore e viu Zaqueu. Zaqueu era baixo, não conseguia ver sobre as outras pessoas altas, e ele queria ver Jesus. Então, o que ele fez? Subiu no arbusto e ficou olhando. Jesus, como que passando com aquela multidão atrás, falou, Zaqueu, desce daí, hoje mesmo hospedarei em sua casa. Zaqueu era um homem mal visto, porque ele era cobrador de impostos. E todo mundo, fala, nossa, o mestre vai para a casa desse homem perdido e desce, Zaqueu desce e vai preparar para receber o mestre. Lógico, aquela era uma lição de que não precisava tanto sacrifício para encontrar Jesus. Precisava se portar, se postar no lugar daquele, no alto de uma árvore, no perigo daquele. Jesus também queria vê-lo. E vendo todos nós, como ele via também Zaqueu naquele momento, ele também nos vê. E ele deixou claro, onde reunir dois ou mais em meu nome, aí eu estarei. Gente, o homem é governador desse planeta. E às vezes a gente pensa, nossa, agora nesse momento, por exemplo, Goiânia deve ter, no mínimo, 100 centros espíritas reunidos. Porque a gente tem duzentos e tantos, quase trezentos. E toda segunda-feira tem alguns centros que tem reunião pública. Outros tem mediúnica. Todos reunidos em nome de Jesus. Então imagina como que ele tem estado, né, nesses lugares, através dos seus mensageiros de luz. nós estamos aí numa posição de luz, muita luz. Temos muito benefícios. Esses benefícios, eles não vão para a mídia porque não interessa para a mídia. Interessa a coisa que atrai, que agride, e aí o povo, né, fica assim, indignado. Muita gente com preocupações outras, com a violência, com tantos assassinatos, tanta coisa que a gente está assistindo aí hoje em dia. Mas, logo à frente, Kardec fala quais os benefícios que a gente tem da riqueza e da pobreza. A pobreza, todos nós aqui sabemos, o benefício da pobreza é fazer com que a gente trabalhe a paciência, a resignação e também para sentir a falta que faz. O que a gente não tem hoje porque a gente já desperdiçou outrora. Então, agora, nesse momento da vida, passando pela prova da pobreza, é a nossa hora do reajuste. Aí você luta, 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 né, uns tem situação alta, outros tem situação muito baixa, outros tem na miséria mesmo. E depende de como a gente enfrenta isso. Aí a gente fala assim, não, os pobres são humildes. São humildes? Tem pobre que é mais soberbo do que muitos ricos. A condição espiritual de todos nós depende da nossa evolução. Até porque se numa encarnação a gente está na riqueza, na outra a gente está na pobreza e vice-versa. Se agora é pobreza, a próxima provavelmente será na riqueza. Mas quais os benefícios da riqueza? Olha, Jesus, quando falava com aquele jovem, né, pra ir vender tudo que tinha pra segui-lo, ele não estava desprezando o dinheiro, não. Ele estava testando o pensamento do jovem. Ninguém falou pra tirar os recursos materiais da terra, não. Deus permitiu a criação do dinheiro pra que ele trabalhe o progresso. Então, vamos supor, fulano rico, muito rico, ele tem à frente muita responsabilidade. Ele tem que gerir o progresso, dar emprego, ajudar as pessoas, fazer os bens sociais à sua volta. Se é um empresário, ele tem que desvestir um pouco do capital pra fazer um bem social. Até a lei do país ajuda isso. O dinheiro é necessário, muito necessário. Então, pra aqueles cuja pobreza é a companheira nessa encarnação e, às vezes, a pessoa não vence, não rompe, porque falta um pouco de inteligência, falta um certo manejo no trabalhar o dinheiro, falta uma posição social, falta a conquista de um lugar de um emprego melhor, falta também a riqueza que vem de fazenda, de propriedades, vamos dizer assim. e os outros que têm essa inteligência avantajada, que têm os recursos financeiros prontos pra aplicar, vem a responsabilidade de gerir o progresso. Às vezes, lendo os livros espíritas, a gente vê alguns exemplos muito bonitos de pessoa que dedicou uma vida a fazer o bem, de dar pras pessoas oportunidade de trabalho, dar oportunidade de crescer socialmente e espiritualmente. Essa é a nossa, vamos falar assim, o nosso grande desafio. Tendo o dinheiro, o que eu vou fazer dele? Vou usar pra meu próprio benefício na minha vareza, vou usar pra promover o progresso, vou usar pra doar, pra ajudar, pra promover a caridade. e é interessante, quanta pessoa fala assim, família tal, tem tantos filhos, mas eles vivem com um salário mínimo, tem jeito. A gente que está na outra posição, fala, não dá pra nada, não dá pra fazer nada. Mas o fulano, ele fez um sistema de vida tão dentro daquele orçamento que não passa falta não, gente. É engraçado, a gente que faz promoção social, o pessoal aqui do centro que faz também, descobre esses milagres do dinheiro. Então, na realidade, nós temos que viver cada dia dentro daquela confiança em Deus, da fé mesmo, de que hoje é um dia, mas amanhã será melhor. Todos os dias são muito bons, mas na medida que vai passando, nós temos que trabalhar a nossa fé, confiança em Deus, e dizem, Salomão disse, que nem os lírios do campo morrem de fome. Ninguém dá comida pra eles. E que ninguém teceu tão bem aqueles lírios. Então, a alma humana é a nossa busca. Sou uma pessoa triste, sou uma pessoa mal amada, sou uma pessoa que só tem melindres, na hora de abandonar isso. Esse momento do planeta é o momento de alegria, é o momento de prazer, é o momento de mudança, mudança espiritual. Vamos amanhecer agradecendo a noite que tivemos, o sol que está aí quente pra danar. Essa coisa toda que nós estamos vivendo, e lembrando que a gente tem família, que a gente tem amigos, tem uma casa abençoada como essa que nos recebe com a alegria de todo mundo aqui, com música, gente. Eu chego aqui todo dia pra ver o show. Sempre que eu posso eu chego bem mais cedo, mas nem sempre a gente consegue, porque quando a gente está no trabalho ainda atrasa, tem outras coisas na vida da gente, e vai mudando uma coisa ou outra. Quando Jesus dá os exemplos, ele dá um outro exemplo. o mal rico. Segundo ele, existia um senhor de muitas posses, e tinha uma casa muito bonita, todo o luxo que a terra podia oferecer, ele tinha. Mas, debaixo de uma janela dele, morava o mendigo, que o povo chamou de Lázaro. O nome dele era Lázaro. Dizem que ele vivia ali, acompanhado mais pelos cachorros. O cachorro vinha, lambia as feridas que ele tinha pelo corpo, e ele continuava ali. Da casa do senhor, ele recebia algumas migalhas pra alimentar. Um ou outro transeunte dava um dinheiro, dava uma água, e ele viveu ali alguns anos. mas a morte, não poupa ninguém. Levou, quem que vocês acham que ele levou primeiro? Lázaro, gente. Ele que era franzilo, sem saúde, todo machucado, morreu Lázaro. Depois morreu o senhor. Quando o senhor chegou, vou usar a palavra céu só pra facilitar, quando ele chegou lá no céu, ele viu Lázaro. Muito diferente do Lázaro que ele conhecia lá debaixo da janela dele. Um Lázaro bonito, um Lázaro jovem, saudável, junto de Abraão. Abraão, pra eles, era Deus, né? O Deus deles naquela época. Aí ele fica sabendo da situação do Lázaro. e da situação dele, e fica imaginando a situação dos parentes que irão depois dele. Aí ele pede o pai, pai Abraão, deixa eu voltar lá na terra pra falar dessas coisas que acontecem aqui. Os meus parentes não sabem disso. Só pra falar pra eles, aí ele fala, não, você não pode voltar lá. Aí ele torna a insistir, ele torna a falar que não. Fala, olha, não adianta, se você voltar lá, eles não vão acreditar. Quando eu estive lá, eu falava e eles não acreditavam. Muitas pessoas já falaram e eles não acreditam. Se você aparecer por lá pra falar isso, também, eles não vão acreditar. Vai achar que você é um impostor. Então, deixa Lázaro. Lázaro vai lá, que aí eles veem ele renovado, diferente. não, Lázaro não vai lá. Cada um tem que buscar por si só o progresso, a perfeição, a salvação. Essa agora é a tarefa deles. Não é mais tarefa sua, nem do Lázaro. E ele, chateado, aguardou uma sentença, né? O que vai fazer? Não tinha jeito de ir. E ele ficou no lugar dele, muito inferior ao do Lázaro, e o Lázaro foi para as bem-aventuranças, os lugares de regalia que o céu oferecia. Quando a gente fala assim, fala na linguagem simbólica do Evangelho, nós ficamos lembrando como seria uma situação dessa. Hoje a doutrina espírita vem trazendo pra gente outros quadros, e vem mostrando que a gente continua. Não tem grandes mudanças. Deixamos o corpo aqui, desencarnamos, às vezes até pensamos que estamos vivos ainda, mas já está do lado de lá, e lá a gente continua o que estava fazendo aqui. Até que a gente vai adaptando, vai pra escola, vai pra hospital, e vai, fala igual os meus meninos falam, se enturmando. Às vezes a gente sai daqui quando, vamos supor que o espírito é muito evoluído, sabe que está morrendo, está despedindo dos daqui, mas vai encontrar todo mundo lá. Chega lá, não é bem assim. Uns já nasceram, outros estão na outra faixa vibratória, tem outros mais atrasados, então, às vezes, a gente vai só, e chega lá só. não tem festa nem nada, mas tem Jesus no comando e tem Deus nos acompanhando. É muito interessante a gente pensar que a gente nunca está só, e nós estamos sempre acompanhados por Deus. Eu gosto de falar pra adolescente, adolescente tem vontade da liberdade, né? Falar, ó, cuidado, não é comigo, pai, comigo, mãe, com os adultos da família, não. é com a sua consciência, porque onde você estiver, Deus estará também. E é a Ele que a gente vai prestar contas depois que deixar essa vida que nós estamos levando aqui. Então, a pobreza resta a gente aceitar com abnegação, lembrar que quando nós estamos na pobreza, nós estamos precisando, é a nossa necessidade espiritual. quando a gente está lá na riqueza, todo mundo querendo passear, gastar o dinheiro na Europa, nos Estados Unidos, sei o que, aí eu lembro do Saibaba. Um grupo de espíritas aqui de Goiás foi visitar o Saibaba uma vez. Dez pessoas. Todos os espíritas, líderes do movimento espírita aqui. Chegou lá e ele fez algumas atividades, que eles ficaram encantados, até que chegou a vez deles falarem com o Saibaba. Quando foi falar com o Saibaba, ele olhou o grupo, aquela comitiva, e perguntou assim, no seu país tem pobre? Aí todo mundo, tem, tem muito pobre, aquela coisa de informar bem. E por que vocês estão aqui? Tem que trabalhar no seu país. Aí o povo queria esconder a cara, morrendo de vergonha, porque largou tudo aqui, foi gastar um dinheiro lá para ver um trabalho muito bonito, muito bem feito, mas a atividade nossa do dia a dia, às vezes, a gente deixa de lado. Então, porque a gente não tem a ilusão. É muito bom ir para a praia? É. É muito bom ir para a Europa? É. Para os Estados Unidos? Também. Mas o que a gente tem feito aqui para o nosso lugar, para o nosso pessoal, no bairro que nós vivemos, na sociedade que nós estamos? Olha, a pior coisa que tem é quando, de repente, você mora num lugar e descobre que o seu vizinho passa fome. Certa feita, a gente observou isso no lugar que nós morávamos. A gente tem obrigação social de conversar com os vizinhos, de saber uns dos outros, para, nas necessidades, a gente suprir, ajudar a suprir. É lógico que ninguém suprir tudo, ninguém tem o direito de entrar na intimidade de ninguém, mas a gente pode dar uma mãozinha. Quando Jesus fazia o milagre dos peixes, dos pães, olha que lição, três peixes, três pães pela multidão. Eu conheço situação de família grande, mãe, e às vezes oito filhos, o marido ainda, que um pouquinho de nada dava para todo mundo, só repartir lembrando da saciedade, da saúde, da esperança e do bem-estar de todos. E Jesus nos abençoe. Tchau. 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 Tchau.